Minuto Musical Oferecimento Estúdio Pardal Pranto de Poeta é um samba de Nelson Cavaquinho em parceria com Guilherme de Grito. Uma das principais canções da dupla, Pranto de Poeta, remete diretamente à morte, não apenas dos poetas da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira, mas à própria morte de Nelson. O samba foi composto em 1956, mas seria gravado pela primeira vez somente na década de 60. Mais precisamente em 1966, por Thelma Soares e Nara Leão. Em 1973, a canção foi gravada por Nelson Cavaquinho em seu álbum homônimo. Você ouve agora a canção Pranto de Poeta na interpretação do cantor e violonista Henrique Silva e do contrabaixista Jorge Douglas. Em Mangueira Em Mangueira Quando morre O poeta Todos choram Vivo tranquilo Vivo tranquilo Em Mangueira Em Mangueira Por quê? Sei que alguém Há de chorar Quando eu morri Em Mangueira Quando morre Quando morre Quando morre Quando morre Um poeta É tão diferente É tão diferente É um pranto Sem lenço Que alegra A gente E de ter Sempre alguém Pra chorar por mim Através 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 de um pandeiro Através de um pandeiro E de um tamborim Em Mangueira Quando morre Com o poeta Com o poeta Todos choram Vivo tranquilo Em Mangueira Em Mangueira Por quê? Sei que alguém Há de chorar Quando eu morrer Mas o pranto Em Mangueira É tão diferente É um pranto Sem lenço Que alegra A gente E de ter Sempre alguém Pra chorar por mim Através de um pandeiro E de um tamborim Em Mangueira Todos choram Quando morre Em um poeta Em Mangueira Todos choram Quando morre Em um poeta